Eu estou aqui com o Luiz Martins, ele que é diretor-presidente da West Móveis e vai apresentar uma casa de esquina pra você maravilhosa. É com você, Luiz. Olha pra mim, essa casa é para você, com 600 metros quadrados de terreno e 400 metros de construção na alameda mais charmosa do condomínio. São quatro suítes com ar-condicionado e ventilador, todas bem iluminadas e arejadas. Escritório, living para três ambientes, com vista para o verde externo e para o jardim e piscina. Sala de almoço integrada ao espaço gourmet. Realmente essa casa é incrível. Agora, Luiz, conta pra gente qual é o valor de tudo isso. É para se surpreender, apenas R$ 2.750.000 aqui no Alfa 2. Ligue e agente sua visita, 4208-7777, West Móveis.